Nem tudo pode ser atribuído ao sobrenatural, às vezes é falta de caráter. Não se deve atribuir ao demônio o que é falta de evolução humana. O primitivismo humano não é diabólico. Nem tudo pode ser atribuído ao sobrenatural, às vezes é falta de caráter, de educação, crueldade. Embora tenhamos natureza sublime, nós, humanos, somos capazes de coisas terríveis. Basta que a gente se descuide e o lado mais primitivo do nosso cérebro assume o comando. Isso é perigoso. Há situações, pessoas que são capazes de acordar o que em nós é violento, cruel e desumano. Preste atenção em quem está influenciando você. Começo por aqui. Que sentimentos, pensamentos e atitudes estão despertando os perfis que você segue? Que sentimentos, pensamentos e atitudes estão despertando os perfis que você segue? E aí Obrigado.